E na primeira galera, Márcio! Segundo aniversário do blog, Rua Mídia! E a galera tá aí marcando presença aí até a Márcio! Estamos aqui no Jornal Martins, que é pra você curtir! Vem, você, Márcio! Repetora, não é pra você curtir, viu? Márcio! Repetora, não é pra você curtir, viu? Márcio! 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 A gente não precisa levar a marcar O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me compra, eu não compro você Esse é o nosso jeito a gente se entender É mesmo quando eu passo os dias sem te ver E o seu sorriso ainda é o mesmo exemplo Você se é amor, você é o carro, você é o fim Mas eu só sei que é o fim, então a gente se dá bem Eu não tenho ninguém, eu só quero você Você se vê também, ninguém vai entender Porque é que nós gostemos do amor A gente se encontra lá com o pé de amor A gente se ama de amor Ela de novo, sem vergonha e missão É o nosso jeito salvado A gente se encontra lá com o pé de amor A gente se ama de amor, sem vergonha e missão É o nosso jeito salvado A gente se ama de amor, sem vergonha e missão A gente se ama de amor educação Mas esse é o nosso bem, a gente se entende E mesmo quando eu passo os dias sem ver Eu sou o mesmo é o meu, mesmo sem mim Só sei se é amor, se é o caso, se é o fim Aí eu só sei que é o fim, então a gente se entende Eu não tenho ninguém, eu só quero você Você não quer também, ninguém vai entender Porque hoje nós nascemos toda vez A gente se encontra um amor, pega o fogo A gente se engana e depois, leva de novo Sem vergonha de escarar, é o nosso jeito salvado A gente se encontra um amor, pega o fogo A gente se engana e depois, leva de novo Sem vergonha de escarar, é o nosso jeito salvado Se você for mais sucesso, vai curtir! Tô ligado com a mulher, então vem botar a fuga dela Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, pra onde? Já vou pra galera Vem! A mulher começou a discussão, mas a cara não liga a missão Vem, pegou meu celular, quer ter uma desarcha, meu irmão Eu tenho onde é o moleque, hoje é onde eu vou aparecer Mas se você fizer um risco, eles estão aqui Vamo com você, Marquinhos, vamo com você Eu tô ligado com a mulher, então eu vou dar fuga dela Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, aonde? Se eu for ligado com a mulher, então eu vou dar fuga dela Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, partiu, partiu Mulher começou a instrução Mas agora não tem atenção Peguei o meu celular Entrevado o sábado Jovem do Cibão Eu olhei no rolê Hoje não vou te acobar Na sequência da jornalizada Inicia no artigo Céu no artigo Vim! Eu sou obrigado com a mulher Então eu vou da fuga dela Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, aonde? Eu sou obrigado com a mulher Então eu vou da fuga dela Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, aonde? Vou pra galera Fui, partiu, partiu, partiu Aqui, deixa eu ver o ar, eu sou frutinha Tá um chão, né? Olha por aqui a galera, vai passar Pode ficar com quem diz que eu nem dou que tu existe Podem aí, só te dou não é machi Pode ver a beleza que eu nem dou que tu existe Podem aí, só te dou não é machi Podem aí, só te dou não é machi Pode ver a beleza que eu nem dou que tu existe Podem aí, só te dou não é machi Pode ficar com quem diz que eu nem dou que tu existe Podem aí, só te dou não é machi 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 Aqui hoje mora é pra eu se sentir Você é um engraçado, vai, 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 vai Alcança, sabe? Eu não acredito que você já tá Por aí ficar, quando a mulher você sai Hoje eu tô perdendo, sem você entender O cantar é belo, não tem menino, sempre por mim Sem isso aí, você é sua letra Gosta que tá possível, eu não vou mais Querem me contar e minha fama Me�am ao trabalho Pode ficar com quem quiser que eu nem lvo Porque tu existe Ô, vem aí solteiro, não é, nós te podem ver Os que é que quiser que eu nem lvo Porque tu existe Ô, vem aí solteiro, não é, nós te podem ver Os que quiser que eu nem lvo Porque tu existe Ô, vem aí solteiro, não é, nós te podem ver Tá aqui evitando que tu existe Vou pegar isso, eu quero não é uma chifre Beleza, gente? Vamos! O horário está corrido, vou fazer minha última aqui É ensinar as atrações para se apresentarem aqui nessa tarde Logo mais no final da tarde eu vou estar aqui no Diogo, tá bom? Com o bingo aqui ao lado, não é isso? Lembrando aqui, toda a galera que ajudou para que essa festa acontecesse Toda a galera da Débora Ótica, da Ótica Silvadinha Da meu Subi Pizza, meu amigadinho aqui no abraço Avenida Restaurante e Pizzaria É nós do Asfalto também, não é isso? Junto com a gente na parceria Motoclube Lobos do Asfalto Meu amigo Ricardo Iberio Baratinaitos Rádio Watchman Web Lojas Promisse E também a turma da Poligrip, não é isso? Toda a parceria aqui junto com o Edson Azevedo No segundo ano do aniversário do blog Turna Mídia E também inauguração aqui do Espaço 40 Graus A organização do meu amigo Maurício Freitas, tá bom? Vou fazer minha última, quem quiser curtir mais aqui o show Finalzinho da tarde, eu tô aqui em cima do Diogo, tá bom? Vai ter um bingo ali, a gente tá ali Vamos fazer mais outra, tá? Meu CD, saiu agora quarta-feira Vai, Nequinho! Eu vou botar uma banda, procuro um salmoneiro Que toca forró, pra nem que ficar parado Não tenho um papel e chato, que toca o seu recado Que toca forró, pra nem que ficar parado Já temos um cantor, só que está em um rock E o cara da sambona, quem escolhe alguém me vai Já temos um cantor, só que está em um rock E o cara da sambona, quem escolhe alguém me vai A bola é essa, eu vou lá, eu vou lá E aí você volta, vem Eu vou botar uma banda, procuro um salmoneiro Já tenho guitarrista, na taxa de exalmoneiro Eu vou botar uma banda, procuro um salmoneiro Já tenho guitarrista, na taxa de exalmoneiro Eu tenho guitarrista, na taxa de exalmoneiro Já tenho guitarrista, que toca o seu recado Eu tenho guitarrista, que toca o seu recado Vem pra cá, com a roupa, pra nem que ficar parado Gente, é um prazer Estou com vocês aqui nessa tarde, vai melhor Mas eu vou botar uma banda, procuro um salmoneiro Já tenho guitarrista, na taxa de exalmoneiro Eu vou botar uma banda, procuro um salmoneiro Já tenho guitarrista, na taxa de exalmoneiro Já tenho guitarrista, que toca o seu recado Cadê o seu cantor? Tá solista e o rodal E o cara tá saindo naqueles Para o que ele vai Ei, cê toca essa fona assim, tudo assim Cê tá em música aí, cê toca naí O nome dele é Kiko Mas se eu vou botar uma banda Pra tudo seu bombeiro Cadê o guitarrista, nós te deixamos inteiro 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 O que você acha, meu amigo, genival? Deixa eu ir ao final, então, Max, tá bom ver, tá? Foda aqui, eu vou botar, não paga isso, amor, se envolvendo Já tenho quem tá rindo, estava te desabobendo Eu vou botar com o mano, eu não vou se envolvendo Já tenho quem tá rindo, estava te desabobendo Mas não deixe de mim, não deixe de mim, não deixe de mim, não deixe de mim Olha, gente, obrigado, meu Deus de coração, gente Pra você fazer o mesmo, me ganha pelo convite, adeus Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Deus